E chegou a hora de você conhecer um dos melhores fones custo-benefício TWS do momento. Eu estou falando do Realme Buds Air 2 Neo. É um fone de ouvido que eu já aqui testei e neste vídeo eu quero trazer pra você a minha opinião. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Eu já tirei ele aqui da caixa porque eu não quero enrolar não. Já quero aqui mostrar pra você o Realme Buds Air 2 Neo. Vamos aqui começar a olhar este fone que, olha, me surpreendeu bastante. Não achava que ele teria a qualidade que ele tem, mas vamos aqui aos detalhes, começando pelo seu design. Aqui nós temos aqui a sua case, comprei este fone. Na cor branca é um branco gelo que eu tenho aqui em mãos, mas também tem na cor preta. E perceba que essa case, ela é bem oval, né? E aqui nela nós temos, na sua parte superior da sua tampa, a logo da Realme. Aqui na parte lateral, nós temos aqui a sua porta de carregamento do tipo C. Aqui na sua parte de baixo, nós não temos nada. E aqui na sua outra parte lateral da frente, nós temos aqui uma LED, que é uma LED que fica verde, né? Que ela mostra quando o dispositivo está carregando e também quando estamos tentando parear ele a um celular ou outro dispositivo eletrônico. Pois bem, agora vamos abrir aqui a case. Olha só, antes de começar aqui realmente a falar do fone, né? Mostrar o fone, perceba que ele não vai abrir com facilidade. Perceba que dependendo do alcance em que ele esteja na abertura, ele ainda assim vai fechar, precisando às vezes de um alcance ainda maior para realmente ficar totalmente aberto. Então, algo bem legal aqui a sua case e vale também aqui dizer, né? Nós temos aqui uma case de plástico. É um plástico com uma qualidade legal. Então agora vamos realmente ver aqui o fone, como é que ele é. E olha só como é que nós temos aqui o Realme Buds Air 2 Neo. Nós temos aqui nessa sua parte de dentro, né? Os seus conectores para você assim conseguir carregar o fone de ouvido na case. Temos aqui na sua área lateral um formato um pouco diferente, né? Meio arredondado a estrutura deste fone. E nós não temos aqui a sua parte para realmente a saída de som ser no meio, e sim um pouco mais nivelado pela lateral, né? Algo bem legal. E aqui na sua parte traseira nós temos a sua área touch, que é onde vai realmente ocorrer os comandos que em breve, né? Vou trazer um pouco de detalhe como é que funcionam os comandos neste fone. Então é algo bem interessante aqui, porque você consegue perceber que o seu touch, ele é um pouco limitado, né? Alguns fones de ouvido traz a parte traseira toda em touch, mas aqui nós temos esta limitação realmente mais centralizada, um pouquinho para a área superior aqui do fone, sem contar também que nós temos aqui uma cor diferenciada na área do touch. Mas agora eu sei que você quer ver como é que fica no ouvido estes fones. Então deixa eu colocar aqui, temos aqui, né? O seu símbolozinho onde mostra o que é direita e esquerda, R direita, L esquerda. Então já estou aqui colocando no meu ouvido. Olha, bem tranquilinho. É algo bem legal, até mais uma vez eu vou pegar aqui o fone, porque de acordo com a fabricante, você pode dar uma giradinha para dentro para você realmente ficar com o fone mais conectado e assim trazer até um pouco mais de segurança para que ele não caia. Ele é um fone confortável, não sinto nenhum tipo de dificuldade, incômodo ao estar utilizando ele. Eu realmente posso jogar para a esquerda, posso jogar para a direita, independente da posição em que eu faça, ele não tem a sensação que vai cair. E assim você consegue perceber como é que ele fica no ouvido e é algo interessante de se falar, né? Deixa eu até tirar ele aqui para não acabar falando muito alto. Ele é um fone que, embora ele não seja necessariamente grande, ele não é tão discreto como alguns outros modelos por conta do touch ser de uma cor diferenciada, conseguindo assim a pessoa realmente perceber ainda mais que você está com um fone realmente no ouvido, que não é um problema nenhum, mas tenha também isso em mente, né? E olha, bem gostosinho de se utilizar. E imagino que assim como comigo, a chance de ele te incomodar vai ser bem baixa. E uma outra coisa legal também de se falar do Realme Buds Air 2 Neo é a duração da sua bateria. Nós temos aqui uma bateria total de 28 horas para você utilizar de duração, sendo que nós temos 5 horas aqui dentro do fone e mais 23 horas, dando um total de 28, com o carregamento, né? Com a bateria que nós temos aqui dentro da case. Sem contar também que quando o fone está descarregado, você consegue carregá-lo com 10 minutos para utilizar já 3 horas antes de ocorrer o carregamento. Mas como temos aqui também o cancelamento de ruído, que daqui a pouco eu comento mais detalhes sobre ele, acaba diminuindo o tempo de duração da bateria por conta dessa tecnologia consumir um pouco mais da bateria. Mas, pois bem, como é que é as funcionalidades que temos aqui no Realme Buds Air 2 Neo? Com dois toques, você consegue dar play e pause em algum vídeo ou em alguma música. Com três toques, você consegue pular um vídeo ou uma música em que estiver sendo executado no momento no seu dispositivo. E caso você receba uma chamada e não possa ou não queira naquele momento atender, com dois segundos pressionando o fone quando ele estiver no seu ouvido, ele vai fazer com que seja cancelado aquela chamada. E além disso, para você ativar ou desativar o cancelamento de ruído, você vai precisar não necessariamente estar com os dois fones no ouvido, mas é o que normalmente vai acabar acontecendo. E assim, você pressionando com os seus dois dedos nos dois fones, você vai assim fazer com que ele seja ativado ou desativado. Mas você também consegue ativar outras funcionalidades com o aplicativo que a Realme tem disponível. Eu já estou aqui com ele instalado no meu Redmi 10 e quero mostrar para você como é que funciona. Vai ser o Realme Link. E aqui dentro dele, eu achei duas coisas legais. Primeiro, que já está na Play Store. Fica super simples de você baixar ele. O segundo, que ele já está todo em português. Então, você não tem dificuldade para assim conseguir utilizar ele. Quando você estiver dentro dele, você vai ter algumas informações bem interessantes. Uma delas é mostrando a quantidade, o percentual de bateria em cada um dos fones, seja do esquerdo, seja da direita. E ele já vem trazendo embaixo como é que você pode assim fazer algumas configurações, né? Como, por exemplo, o controle de ruído. Como eu falei da transparência, aquela que abre bem o ambiente, você também pode mudar ela para o formato normal. Que esse formato normal não vai ser nem tanto barulho de fora e nem tanto impedimento que o barulho entre. Ele fica ali no meio termo, né? Embaixo, você também tem os efeitos sonoros que você consegue ativar para aumentar um grave, por exemplo. Para que realmente o som fique com uma qualidade, talvez melhor, se você está utilizando músicas com grave. E também aumentar as músicas com agudo, que seria o formato aqui de brilho. Ou dinâmico, né? Que vai dar uma equalizada nos dois tipos de sonhos quando você estiver aí ouvindo. Além disso também, você consegue colocar aqui um modo de jogo que é para melhorar aí as suas experiências em jogos. Que daqui a pouco eu vou falar um pouco que eu sobrederei esses tipos de coisa. Mas aqui, né? Falando sobre as funcionalidades em si. Mas a funcionalidade mesmo, né? Com relação aos comandos aqui no fone, você vem aqui nessa parte aqui de baixo, que é configurações de botões. Perceba que aqui dentro, você tem ações de um fone do auricular esquerdo e mais embaixo, as ações para o auricular direito. Ou seja, os comandos que você quer que ocorra com o fone esquerdo ou os comandos que você quer que ocorra com o fone direito. Quando você clica dentro dele, por exemplo, aqui no meu esquerdo, eu estou com o play e pause, que já é pré-configurado, eu posso mudar para quando ocorrer dois toques, eu ir para uma próxima faixa, ou então colocar na faixa anterior, também chamar a assistente de voz do Google, alterar também o controle de ruído. E aqui você vê, né? Todas as funcionalidades que tem. E você pode, assim, utilizar aquela que for do seu melhor agrado. E também tem aqui, ó, toque e mantenha a pressão. Quando você fizer isso, ele vai fazer algum tipo de comando pré-configurado. pré-configurado, não vem nada, mas você pode utilizar aquele que mais vai te atender. Algo bem legal. E você também consegue fazer a mesma coisa com o direito. E a mesma coisa é embaixo, para você, né? Só pressionando, fazer com que ative ou desative o cancelamento de ruído. Uma outra coisa que também você precisa deixar pré-configurado é se inscrever no canal e deixar o sininho ativado para sempre quando eu trazer um vídeo novo no canal, você ser avisado. E assim ficar sempre por dentro de uma análise sincera dos produtos que eu trago aqui e fazer aquela compra inteligente. E se estiver gostando do vídeo até aqui também, eu peço para que você deixe aí o seu like. Eu gosto sempre de ver a participação de vocês e assim me motiva muito a sempre trazer novos conteúdos. Mas vamos agora continuar falando aqui que tem umas outras coisas legais que deva ser falada. Deixa eu colocar aqui o meu Redmi de lado, né? Sobre o Realme Buds Air 2 Neo. Que é o fato que nós temos também aqui a proteção IPX5, que não é a proteção à prova d'água. Ela evita que danifique o seu fone caso tenha um pouco de respingo ou suor quando estiver correndo, algo assim do gênero, caso caia aqui no seu fone. Agora eu quero falar um pouco sobre a tecnologia que temos aqui no fone. Para começar, é legal que nós temos aqui o Bluetooth 5.2. Então é um Bluetooth um pouco mais atual que vai trazer um nível de conectividade melhor do que muitos outros fones de ouvido no mercado. e também ajuda para que você consiga se manter conectado mesmo a uma determinada distância. Aqui no fone eu consegui em média uns 6, 7 metros de distância, mesmo que tivesse barreiras, que no caso seriam as paredes aqui de casa. O fone também promete menor delay em jogos, sendo um máximo de 88 milissegundos para que o delay ocorra. Vou agora mostrar para você como é que ficou o delay aí no fone. Então você conseguiu ver que o delay realmente existe, mas não é uma coisa assim, nossa, que delay grande, né? Que demora muito para realmente eu ouvir o som, mas também não é algo extremamente rápido de acontecer. Eu acho que não é algo que vai lhe atrapalhar quando você estiver jogando, mas tenha em mente que vai ser mais ou menos nesta velocidade que o delay vai acontecer quando você estiver utilizando o Realme Buds R12 New. E eu também não posso aqui deixar de falar sobre o microfone. Olha, eu testei aqui o microfone, temos uma tecnologia legal aqui também que a Realme trouxe, que é o cancelamento duplo de ruído quando você estiver, por exemplo, numa chamada. Olha, eu testei e me impressionei. Realmente, ele traz uma qualidade do microfone legal, ele impede, não vou dizer totalmente, mas bastante o barulho externo enquanto você estiver ali utilizando o microfone. Então você vai conseguir falar de uma maneira mais clara, a pessoa vai te ouvir de uma forma mais clara no outro lado. E eu também tenho que falar, ainda não posso deixar de falar de um dos grandes destaques que nós temos aqui no Realme Buds R12 New, que é o fato desse ser o cancelamento de ruído. E aí, Eliseu? Ele é bom? Ele é o melhor que você já viu? Algo assim do gênero pela faixa de preço? Olha, ele é bom, ele promete que vai ser um cancelamento, né, de ruído de até 25 decibels. Ele vai diminuir 25 decibels, que é um negócio mais técnico, que eu também não sou um especialista na área, sou realmente um usuário comum que está passando aqui a informação para você. Mas eu posso dizer que sim, o cancelamento de ruído, ele acontece, mas eu já vi outros fones que tem até um cancelamento de ruído um pouquinho melhor, mas ele ocorre, e ocorre bem. Não vou dizer que ele é ruim, não poderia falar isso, mas também não posso dizer que ele é o melhor que eu já vi. Mas vale muito a pena esse cancelamento de ruído que temos aqui dentro. A Realme acertou legal. E agora eu quero te mostrar o que vem aqui dentro da caixa do Realme Buds R2000. Ele é uma caixa bonitinha, bem legal. Olha, aqui já está tudo fora, mas eu já trouxe um unboxing bem rapidinho lá no Instagram, você pode dar uma olhada se quiser conferir, vai ter link aí na descrição para você encontrar o Instagram do Compra Aprovada. Olha, aqui viria a case, aqui viriam os fones, e aqui dentro nós temos aqui os seus manuais, que está aqui, não vou abrir, porque eu já, realmente já passei as informações, temos aqui um panfleto também informativo com alguns comandos, como é que funciona aqui no Realme Buds R2000. E também nós temos as borrachas para o canal de ouvido, né? As borrachas com tamanhos diferentes para assim você utilizar aquela que realmente mais atende no seu ouvido. É importante aqui falar que é sempre realmente bom você ver, por quê? Porque se você utilizar uma borrachinha errada, até o cancelamento de ruído, ele não vai ocorrer com tanta eficiência se comparado ao você utilizando a borrachinha certa. Então, é sempre muito bom, muito importante você testar e ver aquela que não está te incomodando e trazendo a melhor qualidade para você. Além disso, nós temos aqui também o seu cabo de carregamento do tipo C, como eu já informei, ele é do tipo C, né? E aqui nós temos ele, olha só, da cor amarela também. Eu quero agora também te mostrar como é que fica quando o fone ele está carregando. Olha só, quando ele está carregando e você coloca aí, você vai perceber, acende a luzinha verde. Essa luzinha, ela fica constantemente verde somente quando a case ela está toda carregada. Então, enquanto ela estiver piscando, significa que a gente tem que continuar carregando a case até ela parar e ficar constante o verdinho. Então, vale a pena também te dar esta informação e assim você conseguir utilizar melhor o Realme Buds R2000. Eu posso falar que provavelmente você vai gostar dele como eu gostei, principalmente essa parte de microfone, essa velocidade de carregamento é algo bem legal. Parabéns Realme por ter trazido um bom fone custo-benefício. Sim, ele é muito bom mesmo. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece, vai deixar o seu like, participe aqui comigo do canal e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.